E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Esse vídeo pessoal é com um conteúdo diferente. No vídeo passado eu falei para vocês aí que às vezes a gente demora a postar um vídeo aí, é porque eu faço várias coisas e hoje eu estou aqui, como eu deixei aí em um dos vídeos da gente aí, eu falando que se vocês quisessem que eu trouxesse aí um vídeo mostrando as coisas que eu faço, o meu dia a dia, deixasse no comentário. Então tem dois parceiros aí inscritos no canal da gente que deixou aí pedindo a gente, para a gente fazer o vídeo aí, trazendo o conteúdo do meu dia a dia. Então eu estou aqui para começar esse vídeo. Essa é a primeira etapa do vídeo, vou estar mostrando aí para vocês aí um pouquinho de cada coisa que eu faço no meu dia a dia. Ok? Já estou aqui com o meu material de trabalho. Essa parte vai ser a parte que eu trabalho com representação comercial. Estou saindo aqui agora da minha casa, estou aqui dentro de casa. Vou estar saindo agora, estou indo em uma cliente aqui na minha cidade, que ela quer fazer um pedido. Eu estou indo para lá agora, acompanha aí, já vou voltar com vocês lá na loja da cliente. Bom pessoal, já cheguei aqui na frente da loja da cliente, vou estar entrando aqui mostrando vocês a loja dela aqui. Essa é a etapa do meu trabalho na área de representação comercial. Aqui, olha, isso aqui é uma loja de casa de ração, bem estruturada, vai dar bacana. Vamos estar chegando aí. E aí, Romínio? Boa tarde, Marcelo. Fala, dona Verônica, está no celular? E aí, beleza? Fala com nós, e aí, Marcelo? E aí, Marcelo? Vamos? Estamos aí, pessoal. Vou começar o atendimento para eles aqui. Vou mostrar a vocês aí o procedimento. Aqui, pessoal, eu já estou com o meu equipamento de trabalho, o tablet. Eu vou entrar aqui, ó. Eu venho aqui em vendas, venho em adicionar e busco aqui o nome da cliente. Verônica. E aqui já entra a lista de produtos. Aqui eu já estou para atender o cliente. É só ele me falar o produto que ele quer, eu vou buscar. E aqui está os livros que a gente trabalha com material de construção, material para o campo, casa de ração. São mais ou menos 40 mil produtos, pessoal. Beleza? Então vocês acompanhem aí. Eu vou estar atendendo ele aqui. Fala para nós aí, Romínio. Tem um latão 30 litros, esse gordinho. Latão 30 litros. Aí, pessoal, vem aqui em busca, ó. Põe aqui, ó. Latão. O que ele quer é o de 30 litros, pessoal. Aí abriu aqui, pessoal, ó. É esse mesmo que ele quer. Você vai querer quantos, Romínio? Só um hoje. Só um? Aí eu venho aqui, pessoal, ó. Coloco um e confirmo aqui, ó. Ok. Pronto. Então, pessoal, vou continuar atendendo ele aqui. Assim que eu terminar, eu volto aí. Então está aqui, pessoal. O pedido da cliente Verônica. É só vir aqui, ó. Em salvar. Pronto. Salvou. Aí aqui agora é só mandar para a empresa, pessoal. O que é que eu faço, ó. Eu saio. E venho aqui, ó. Em comunicar. Comunicar. Exportar. Ok. Exportou. E agora é só eu comunicar com a empresa. E o pedido vai para a empresa. E o caminhão vem e entrega a mercadoria para o cliente. Ok, pessoal? Bom, pessoal. É isso aí. Estou saindo aqui da loja. Essa é a etapa que eu trabalho com representação comercial. Fica assim. Vamos para a próxima. E aí, pessoal. Beleza? Estou aqui para mais uma etapa do vídeo. Mostrando vocês aí o meu dia a dia. Um trechinho de cada coisa que eu faço. Estou aqui, ó. Minha moto. O som na garupa. E hoje vou estar mostrando vocês aí. Um pouquinho da divulgação ambulante. A respeito de uma feirinha. Que acontece aqui. Nas quinta-feira de manhã. São sete horas da manhã. Acompanhe aí. Vou mostrar vocês aí. Pessoal, vou dar uma pausazinha aqui nesse vídeo aqui. Para mim sair aqui. Porque não tem como eu segurar o celular e pilotar a moto e soltar o som ao mesmo tempo. Mas eu vou sair e vou soltar o vídeo. E acompanhe aí. Esse trajeto, pessoal, é uma hora rodando essa propaganda. Então eu vou dar uma pausa. E vou voltando com vocês no decorrer do percurso. Beleza? Acompanhe aí. Minha de feira da agricultura familiar. Alô, pessoal. É hoje. É hoje. A feira da agricultura familiar. A partir das sete horas da manhã. Em frente à prefeitura. Ajude nossos pequenos produtores. Venha e compre frutas, verduras, queijo, requeijão, mel, conservas e muito mais. Tudo fresquinho. Preocupados com sua saúde. Oferecemos os melhores produtos. E por motivo da Covid-19. Pedimos que compre e volte para a sua casa. Vamos evitar aglomerações. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, polpa de fruta, polpa de fruta, ovos, caipira pessoal, aí ó, quiabo, giló, abóbora, ó o cajamanga. Quanto eu vou lendo a polpa? O suco desse aqui é muito bom, pessoal, ó, banana, couve, cebolinha. Hoje está só quatro barracas, pessoal, mas geralmente elas colocam mais, mas por causa da pandemia estão vindo pouco. É isso aí, pessoal, mostrei vocês aí a parte que eu trabalho com divulgação ambulante, beleza? Vamos para a próxima. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço. Eu estou aqui para mais uma etapa do vídeo mostrando vocês um pedacinho de cada coisa que eu faço no meu dia a dia. A cada trabalho que eu faço, eu estou gravando e mostrando para vocês. E essa aqui é uma parte, como vocês viram aí, a etapa eu rodando o anúncio na rua, da feirinha que eles fazem aqui na cidade. Essa aqui é a parte onde eu gravo as vinhetas para rodar nas ruas. Beleza, pessoal? Vou estar gravando aqui só uma palinha para mostrar para vocês aí o processo. Então, pessoal, acompanha aí. Eu já estou aqui com o programa aberto. Vou colocar para gravar o texto que eu estarei gravando aí para vocês. É só uma palinha, pessoal. Então, acompanha aí qual que é o processo que a gente faz para gravar uma vinheta. Vamos lá! Olá, galera do YouTube! Sejam todos bem-vindos! Se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês! É isso aí, galera! É só uma palinha para mostrar para vocês aí o trabalho. Agora eu vou estar editando ele aqui e mostrando para vocês aí. Agora, pessoal, com a fala pronta, vou separar aqui só o trecho da fala e vou editar ela para vocês aí. Vou colocar aqui alguns efeitos. O Elvham. Olá, galera do YouTube! Sejam todos bem-vindos! Então, pessoal, já está aqui a fala editada, já pronta. E é assim que a gente faz a vinheta. Olha só como é que ficou. Olá, galera do YouTube! Olá, galera do YouTube! Sejam todos bem-vindos! Se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês! Então é isso aí, pessoal! Isso aqui foi só uma palinha para vocês verem um pouco do meu trabalho aí na parte de gravações de vinhetas. Beleza? E é isso aí, pessoal! Esse foi mais um trechinho do vídeo mostrando vocês aí o meu dia-a-dia, os meus trabalhos aí que eu venho fazendo aí no meu dia-a-dia. Beleza? Acompanhe aí e vamos para a próxima! Fala, pessoal! Estou aqui para mais uma parte do vídeo mostrando vocês aí o meu dia-a-dia, um pouquinho de cada coisa que eu faço. E aqui nós estamos aqui reformando essa casa onde o meu enteado vai morar. Eu vou estar mostrando vocês aí um pouquinho do meu trabalho de pedreiro. Beleza, pessoal? Acompanhe aí, vou mostrar vocês ali a casa e já voltamos aí. Hoje a gente vai encher as colunas. Aí, pessoal, aqui é a casa que a gente está reformando aqui, que ele vai morar, ó. Mexemos aqui na frente. Estava tudo quebrado. Aqui é a varanda, a gente mexeu aqui, ó. Nessa parede. Trocamos a porta da sala. Colocamos uma porta nova. Vou mostrar vocês por dentro aqui, ó. Aqui está aqui os materiais que a gente ainda vai assentar. O tanque, outra porta. Aqui é a sala. Aqui tinha uma parede, ó. Aonde tem essa marca? No chão. Era uma parede, a gente abriu. Fez uma sala só. Aqui é a copa. Está aí a ferramenta. E aqui está o quarto. Quarto. Também trocamos o portal aqui. Essa parede aqui, pessoal, a gente teve que derrubar ela e fazer de novo, porque ela estava toda podre. Essa casa é uma casa bem antiga, de tijolinho. E aqui, ó. A gente tirou a varanda que tinha nos fundos. Aí, ó. Meu enteado aí, ó. Fala um oi para a galera aí, Grego. Aí, a gente está fazendo aqui, ó. A varanda, onde dispensa. A gente vai encher essas colunas aqui, ó. Já está colocadas as formas. A gente vai encher elas hoje. Para a gente estar subindo mais as paredes. Então, pessoal, nós vamos ajeitar aqui. E já estão voltando aí. Acompanhe aí, pessoal. Vamos encher aqui, hein. Traz massa, servente! É isso aí, pessoal. Como vocês observaram aí, ó. Tá cheio essa coluna. Essa coluna. Essa. E mais essa. Quatro colunas. A gente encheu aqui. E falta, ó. Aquela do canto ali. E duas de lá. Que a gente depois vai desenformar essas aqui. E passar para as de lá para a gente encher. Para acabar de entijolar as paredes e deixar no jeito. Para seguir o telhado. Então, pessoal, essa aí é a etapa onde eu trabalho na área de alvenaria com serviço de pedreiro. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. E aí, pessoal. Estamos de volta aqui para mais uma parte do vídeo. Eu mostrando a vocês um pouco de cada coisa que eu faço no meu dia a dia. E aqui eu estou na terrinha da minha esposa. Para poder mostrar a vocês aqui. A gente já começou a cuidar. Aqui, ó. Tem uma cerca que já foi feita recente. E ainda falta a gente terminar ela lá em cima. Eu vou estar virando a câmera aqui e mostrando vocês. Acompanha aí. Eu estou aqui, ó. A vaja, ó. Precisando limpar. Tá vendo, ó. Eu vou começar aqui mostrando vocês aqui eu limpando. Aí aqui, pessoal. É a vaja, ó. Então, sapechal danado. A minha esposa pegou aqui de herança. E aqui vai até lá em cima, ó. Lá naquela capoeira em cima, lá. É onde faz a divisa dela com o outro fazendeiro de lá. E tem uma cerca, pessoal. Aqui, ó. Nesse meio, esse meio limpo. Eu vou estar sinalizando para vocês aí, ó. Onde está a seta mostrando. É a cerca da divisa dela com a irmã dela. E essa outra cerca aqui, ó. Ela vai e vai subir também lá na capoeira. A divisa dela com o irmão dela. Então, nós vamos estar filmando aqui. Roçando um pouco aqui para vocês. E é isso aí, ó. O dia a dia da gente aí. É bem atarefado. É bem corrido. Como vocês viram aí. Trabalho com a representação comercial. A divulgação ambulante. Trabalho com alvenaria, né. Serviço de pedreiro. E também a gente cuida aqui na roça. E lá em cima, pessoal. Tem um vídeo aí no canal. Vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. O nome do vídeo é Natureza é Vida. Está aí no canal da gente também. Pode estar dando uma olhada aí. É na terra da minha esposa também. É uma parte onde... A gente pode tocar serviço de garimpo. Porém, a gente não mexe com garimpo. Foi só para mostrar para o pessoal aí. Beleza? Então, pessoal. Acompanha aí que eu vou ligar a máquina aqui, ó. Para a gente começar a limpar a vagem aí, hein. Acompanha aí que eu vou ligar. Se inscreva no canal É isso aí pessoal Como vocês viram aí A gente está dando a limpeza na VAI E pessoal, mostra aqui câmera Aqui é um barro Aqui tem água Futuramente pessoal A gente quer fazer uns poços bacanas aqui Então pessoal, é isso aí Essa foi mais uma etapa do vídeo Mostrando vocês aí O dia a dia da gente Valeu, vamos para a próxima Olá pessoal, estou aqui de volta Para encerrar esse vídeo Bacana para vocês, um vídeo Que eu trago aí para vocês Um pouquinho de cada coisa Que eu faço no meu trabalho Do meu dia a dia Para vocês verem aí a correria da gente E ainda tire um tempo Para fazer uns vídeos bacanas para vocês aí O que vocês merecem Então pessoal, antes de terminar Quero deixar aqui um abraço especial Para uns amigos, donos de canal E que acompanhem a gente Dá uma força no canal da gente aí Primeiro abraço vai para a nossa amiga Melina Vlogs Um abração Melina Que Deus abençoe seu trabalho Um forte abraço Também para a nossa amiga Emy Laços e Acessórios Um abração para você Emy Que Deus abençoe seu trabalho Faz um trabalho bacana também Um abraço bem apertado também Para a nossa amiga Rose Mieco É a Japa Um abração para você minha amiga Que Deus abençoe Está trazendo aí você que gosta De tirar férias Entra no canal dela aí Ela está sempre mostrando Umas paisagens Um lugar bacana Um ponto turístico Filé para você E também um grande abraço aí Para o nosso amigo Giovanni Flautista Está sempre tocando uma flauta Bacana aí Um canal bacana Para vocês curtir Se você puder Dá uma passadinha no canal deles E dá aquela força Deixa seu comentário Seu like Beleza pessoal E um grande abraço Para cada um de vocês Que são inscritos no canal Você que não é inscrito Também um grande abraço Obrigado Por dar essa força aí no canal E você que não é inscrito Se inscreva aí no canal Deixa seu like Seu comentário Não custa nada Dá uma força bacana Para a gente aí no canal E renovando o que eu já falei pessoal A cada vídeo meu Eu vou estar aí agradecendo A todos vocês E mandando um abraço especial Para alguns amigos aí Parceiros do canal da gente Então fica ligadinho E quem sabe No próximo vídeo É o seu canal Que está recebendo aí Um abraço Ok pessoal Fique todo mundo com Deus Um abraço bem apertado Que Deus abençoe A cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu pessoal Tchau 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 Tchau